Serafim Gonzalez nasceu em Sertãozinho, do interior de São Paulo, mas veio menino para Santos. Se apaixonou pela cidade e escolheu Santos para criar a família e viver a maior parte da sua vida. Eu saí de Santos cinco anos. Foi no começo da minha carreira, quando eu tinha que lutar muito para conseguir papéis, para conseguir trabalho. Eu morei em São Paulo, morei no Rio, mas depois que eu comecei a receber convites por telefone, as pessoas começaram a me procurar, eu voltei a residir em Santos, por causa da minha família, porque eu queria que os meus filhos fossem de praia, como eu fui. A primeira peça que eu fiz, nós mudamos depois ali para a rua Soter de Araújo, que é aqui na Vila Matias, e eu frequentava o centro comunitário da congregação do Coração de Jesus. E lá tinha uma sala paroquial, onde a gente fazia peças. E lá eu fiz o Filizberto do Café. Então, eu era moleque e vivia lendo peças. Eu li Martins Pena, Quem Casa Quer Casa, O Macaco da Vizinha, do Joaquim Manuel de Baceno. Tudo isso eu li quando eu tinha 12 anos, 13 anos. E aí eu fiz um teste para o Teatro do Estudante, que estava sendo fundado com o Newton de Sousa Teles. E venci o teste e acabei estreando. Os atores entravam no teatro como eles eram. E depois apareciam no palco inteiramente diferentes, maquiados, às vezes com peruca. Eu fiz uma... a quarta peça que eu fiz da minha vida foi uma peça do Cromelic. Chamava-se O Magnífico Cornudo. E eu usava uma barba, que era postiça. Porque o ator não podia ter a barba. Porque as companhias faziam teatro de repertório. Então, numa peça você não tinha barba. Na outra você tinha barba. E eu tive o prazer, hoje eu digo a honra, né? De ver a Cacilda ensaiando, pô. E sendo dirigida pelo Zimbis, que era um monstro também do teatro, entende? E depois nós fomos para o apartamento dela, entende? E eu... foi a primeira pessoa de... Foi o primeiro profissional de quem eu me tornei amigo, que eu fui na casa, que eu conversei, entendeu? E ela era uma grande inspiração. As peças vinham para Santos um pouco pelo Centro de Expansão Cultural. Que foi uma sociedade muito importante na formação cultural da maior parte das pessoas aqui da cidade. Eles traziam todos os meses espetáculos teatrais. Tinha um número de associados que compensavam todas as despesas. Porque nessa altura o Coliseu, é bom que se diga, o Coliseu já não vivia mais do teatro. O Coliseu já vivia do cinema. Porque o cinema estava em franca ascensão. Eles só deixavam fazer teatro na segunda e às vezes na terça. Só que na terça era mais caro. Porque na terça o cinema tinha uma frequência maior. E os cinemas nessa época proliferavam, né? Na Tupi eu fiz quatro, cinco, dez, quinze novelas. A última novela que eu fiz na Tupi foi uma novela do Jorge Andrade. Chamada As Gaivotas, dirigida pelo Avancini. O Avancini era um mestre da televisão, entende? Eu fiz muita coisa com o Avancini. Até na Globo eu fiz o Memórias de um Gigolô. Enfim, o Avancini sempre me chamava para fazer alguma coisa. Ele sempre me chamava para fazer. E agora, essas últimas coisas que eu fiz. Eu fiz uma novela do Manuel Carlos, Mulheres Apaixonadas. E fiz uma novela agora do Silvio de Abreu. Uma novela chamada Belíssima. Que foi um sucesso muito grande. Cinema. Quando eu fui com a Maria de la Costa, eu tinha 18 anos. Eu fui para o Norte para fazer a temporada teatral. E lá em Recife, o Alberto Cavalcante estava fazendo O Canto do Mar. E eles tiveram dificuldade em encontrar um marinheiro americano. E o que eu mais parecia era um marinheiro americano, entende? Eu andava de butina, de jeans. E tinha o cabelo com topete imenso, entende? Era loiro para burro, né? E eu acabei fazendo um marinheiro americano no filme O Canto do Mar do Cavalcante. E depois, curiosamente, eu só voltei a fazer cinema nos anos 80. Aí eu voltei a fazer cinema com o Cury. Eu fiz Filhas do Fogo, em Gramado. Eu fiz Convite ao Prazer, que serve de deleite para a rapaziada. Ainda hoje, nas sessões do canal TV Brasil, se não me engano, entende? E fiz uma porção de chanchadas, de pornô chanchadas. Agora, eu tenho um certo orgulho de ter ganho. Em 1982, eu ganhei o prêmio de melhor ator da crítica de São Paulo. É a Associação dos Críticos de Arte de São Paulo. A Associação dos Críticos de Arte de São Paulo. Exatamente. Eu ganhei um prêmio como ator. E a Fernanda Montenegro ganhou como atriz. E eu ganhei com um filme que chamava-se Me Deixa de Quatro. Entende? Então, não é muito fácil fazer só pornô e ganhar um prêmio de ator com Me Deixa de Quatro. Comecei a esculpir desde menino. Eu usava muita madeira de praia, que eu encontrava as formas e ajeitava para fazer as esculturas. Eu usei folha de coqueiro, eu usei, enfim, tudo aquilo que eu encontrava como material. O que me deu uma projeção maior com escultura foi a novela Mulheres de Areia. E o Pascoal Carlos Magno foi o meu primeiro cliente de escultura. O Pascoal era embaixador na Inglaterra e eu fiz umas máscaras de coqueiro, a máscara da tragédia e da comédia. E ele ficou encantado e me comprou para a embaixada do Brasil na Inglaterra. Em 2006, Serafim foi homenageado pela escola de samba União Imperial, do bairro do Marapé. O bairro que ele escolheu para viver. Para ainda, porque você sente a vibração do público. E de repente eu senti que o público concordava com a homenagem que a escola prestou a mim. E isso foi muito bonito. Serafim foi um santista de coração. Um homem generoso, de muitos talentos, que colecionou amigos e histórias de vida apaixonantes. Um legado para toda a eternidade. Um homem generoso, de muitos talentos, que colecionou amigos e histórias de vida.